Aí galera, eu não ia fazer vídeo hoje É... Da Plotter TA20, mas cara Isso aqui desanima demais Cara Olha aqui, tanto de bolha de ar, velho Não, já vou até parar isso aqui Cancelar isso aqui Porque não tá dando não Não, 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 não Demais, demais a conta Tá sem cola Olha aqui Olha esse aqui É ar Qual que é o meu medo, galera É perder a cabeça de impressão Nesse bate, vai e volta Aqui, pega aqui, regaça Todo o carrinho Não, não tem condição de entregar o negócio pro cliente não Vou trocar a bobina Eu tenho mais duas bobinas ali Vamos ver se... Se elas dão pra imprimir pelo menos pra entregar o serviço pro cliente Porque essa aqui não tem condição Olha aí Zero, zero condição Olha aqui, ó No meio A cola soltando Vamos ver aqui no final se teve mais alguma coisa Aqui, ó Vamos ver se tem aqui Olha aí, ó No meio, ó Cara, eu não queria ser chato, velho Mas isso aqui desanima, mano Putz Isso aqui desanima Minha esposa tava até comentando A vontade dela é pegar Imprimir nas work force Colar uma folha atrás da outra Que a gente fazia antigamente E meter bala Porque isso aqui desanima demais Mas vamos ver a outra bobina É... Esse lote aqui Eu pedi três bobinas As três vieram assim, cara Sem condição nenhuma Olha lá Tá vendo o lado esquerdo ali, ó Aqui, ó Olha aqui Tem pouco de ar Sem cola E aí, pessoal Olha, pra vocês verem aqui, ó Olha essa bolha de ar aqui, ó Tem vários Esse lado aqui Tem mais tem ainda Tem tudo aqui, ó Parece que a desigual tá sem cola, cara Sabe? Parece que não tem cola É de duas a uma, né? Hoje troca de fornecedor Troca de material Aqui também, ó Tá vendo pela lateral Aqui, ó Cheio de... Cheio de aberturinha Aqui também, ó Aqui também, ó Só pôr dele assim Já era Já abriu Isso, desanima, cara Isso aqui vai tudo pro lixo Isso aqui é lixo Isso aqui é papel fotográfico 130 gramas Eu não vou falar o cara, né Porque ele me conhece Sabe onde eu compro Vou falar pra não queimar a empresa Porque eles não é Isso aqui Me trataram bem E tudo mais Até pedindo pra eu mandar Essa bobina pra eles Pra eles mandarem lá Pra eles verem o que tá acontecendo Porque tá demais Se a gente pegar a impressão de assim, ó Ao contrário Vocês vão ver, galera Que tá cheio, cheio de ar E a hora que corta Aí amassa Estraga tudo Arregaça tudo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha, tá vendo Esses ondulados, galera É tudo ar, mano Tudo ar Vamos trocar a bobina Do último pedido que eu fiz lá Ó, até que aqui não tem tanto Aqui tá liso, tá vendo? Chega aqui, ó Vira uma rua de paralelepípedo, ó É E aí não tem cola Você entrega pro cliente Que a gente reclama Porque não tá colando É, mano Isso aqui desanima, hein Mas é isso Vou pegar agora a outra bobina Vou trocar ali Vocês vão comprar junto comigo Vou soltar aqui Bom, galera Aqui tá A bobina lacrada Já nem abri Nem nada Pra deixar registrada Lacradinha Situação, né O que ela... Iskander... Ou... Né... Ou... Ou... Aoy... O que é isso? E aí pessoal, tá assim hoje Os cartuchos originais que veio na impressora Vou por aqui que eu quero ver a bicha imprimindo Cartucho original, tinta paralela Tinta pigmentada Vamos ver como vai ser isso Gosto bastante da passada dela Isso aqui é a arte que a gente mandou pronta Provavelmente fez no Canva É Ih, tá com ar também Porcaria, hein Tá com ar também, galera Pra vocês verem ao vivo A gente tem que cortar o vídeo aí, galera Pra fazer o vídeo pro fornecedor, né Pra ver que não tem maracutaia, né Até agora Visivelmente só Essa linha de ar aqui, ó E aí 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 pessoal, se vocês souberem de um fornecedor bom aí, com preço da hora, com material bom também, passe pra gente aí nos comentários, fortalece demais aí o conhecimento da área. Até agora, uma linha de ar. A impressoria é muito boa, cara. Pena que a gente não tem esse material a um preço acessível, assim, pra gente poder comercializar, pra poder, como fala, ter um preço competitivo, né? Eu vou querer testar agora, galera, o papel colchê. O papel colchê me interessa, eu acho que vai dar bom, cara. Muita gente aí nos comentários já falou com a mim, olha, papel colchê e tal, eu acho que vai ter que ser isso mesmo. Já me fala a configuração que vocês usam pra papel colchê. Vou comprar uma bobina, vou fazer um teste, galera. Vamos arriscar. Quem não arrisca não petisca, né? Um fornecedor bom aí no rolo de colchê. Até agora, uma linha de ar. Se fosse assim, galera, tava top, entendeu? Mas, por exemplo, naquela bobina lá, tinha muita, 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 muita linha de ar. Muita. E é isso, deixando aqui registrado, fazia tempo que eu não fazia um videozinho da TA20. Deixar aqui registrado pra vocês. Vocês gostam bastante do conteúdo dela. A minha impressora é mega barata, né? A gente pagou aí R$3.700 parcelado. Comprado na Race Office. A gente tá muito feliz com a máquina e tudo, mas... É... Esse tipo de coisa desanima, sabe? Dá uma desanimada. Aqui é igual jogar na loteria. Tem que ficar torcendo pra não dar bolha de ar. Pessoal, aqui já é outro dia. É... Não deu mais bolha essa bobina. Até agora, né? Vou até ver aqui. Aí o Fala sai ao vivo aqui pra vocês. A gente tá imprimindo 10 metros desses adesivos de lacre. Né? Pra quem não sabe, a distância máxima que ela imprime é 3 metros e 20, né? Então... Pra quem não sabe, esse é o tamanho máximo. Então vai ter que imprimir aí no mínimo 3 vezes, né? Vai ser 4, a quarta vez vai ser menorzinha. Mas é isso, ó. Mas a última remessa lá, pelo menos, veio com muita falta de cola, né? Tava descolando. Aqui, a primeira vez que a gente imprimiu dessa bobina, tava também. Vamos ver no final, né, galera? Até agora, aqui no meio assim, né? Depois do começo, tá tudo certo. Foi sempre assim pra filé, né? Aí, pessoal, ó. Impressa aqui. 10 metros. Beleza. Impressão completa. E só deu uma linha de bolha, dessa vez, né? Essa bobina. Já a outra, vamos enviar lá pra... Pra empresa, né? Pra eles... Virem a questão da garantia, né? Pra quem não tá certo, mano. Graças a material, um material todo zoado, né? Perde tinta, perde tempo, perde cliente. E é isso.